Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai responder uma pergunta do Alex, que ele falou assim Joab, como que eu faço pra comprar mercadoria para a minha mercearia? Olha só o comentário aqui, obrigado pela pergunta, viu Alex? Como que eu faço pra comprar mercadoria para a minha mercearia? É uma pergunta muito boa, simples, objetiva e muito boa, tudo bem? Tudo joia, eu também já vou perguntar pra você aí, tá? Como que você faz pra comprar? E pra você que já tem mercearia, mercadinho, escreve aí porque pode ajudar, escreve o teu estado também, tá? Exatamente, o teu estado é muito importante. E além, vou além, qual que é o teu melhor fornecedor aí? Isso aí! Deixa nos comentários também. O povo vai gostar de saber e eu também. Exatamente. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, primeiro lugar aí que é onde a gente começou, é onde a maioria dos comerciantes começam que é nos atacadistas. Exatamente! Daí vai os mais famosos deles, é o atacadão, o açaí, o roldão, o mix mateus, o tenda esse tipo de mercado que vende no atacado, tá? A gente hoje tá na água, isso é um milagre. E pra você chegar nos melhores preços, nos melhores compras no atacadão, nos atacadão na vida aí, tem que pesquisar, gente. Então, faz um filtro aí na sua região, quais mercados que tem de atacado, segue eles na rede social, tá? Porque lá vai estar as ofertas, eles sempre colocam as ofertas no Instagram, por exemplo, sempre tem ofertas. Então, segue esses atacadistas na rede social. Tem na internet também folhetos aí, em dia muito boa, que ela sempre olha os folhetos. É, disso aí eu me garanto. É, então você entra nos folhetos de cada um deles. Todos os atacadistas têm os folhetos da semana lá, com as promoções da semana, as promoções do mês. Daí você vai filtrando as melhores pra você aproveitar as melhores ofertas. Não vai fazer muito milagre, não, tá? Mas uma outra dica é pegar o WhatsApp do atacadista, fazer o cadastro lá com eles, lá, que aí eles vão te mandar as promoções. Esse é o Televendas, gente. Isso aí. Procurar o telefone do Televendas. É só você ligar lá, no próprio atacadista mesmo, você procura o telefone do Televendas, ou vai direto no balcão lá do Televendas. Vai abrir um Açaí Atacadista em Juiz de Fora, tá? E vocês acreditam, gente, que nem inaugurou ainda, vai inaugurar em setembro, não sei que dia, e já mandaram mensagem pra gente. Já estamos cadastrados lá, aguardando a inauguração. Eu queria saber de onde que tiraram o nosso telefone. O nosso telefone é público, tem lá na... É, eles estão despertinhos, gente. Os atacadistas, eles estão pegando até o telefone lá dos cadastros, do merceari e tal. Estão mandando mensagem, mandando mensagem pra gente e já fez o cadastro. Ou seja, quando inaugurar, eles vão mandar os folhetos pra gente, não só o folheto, mas os preços deles lá, né, Joaco? Que é atacado, né, de Televendas. Que é atacado pra comprar uma coisa melhor e tipo assim, ah, eu não posso ir lá hoje. Mas sabe por que que eles fizeram isso? Porque eles estão chegando aqui em Juiz de Fora, gente, uma cidade que é cheia de atacadistas. Aqui tem o Mineirão, aqui tem o Marte Minas, aqui tem o Atacadão, aqui tem a rede do Bahamas Mix, do Bahamas no geral. Então assim, eles estão chegando pra concorrer. Então o que é que eles fazem? Já vai pegando os contatos das mercearias, tudo pra poder desovar os produtos, gente. Eles vendem mais barato pra gente, principalmente no final do mês. Isso aí. Então eles querem desovar, certo, Dona? E a parte interessante que eu achei, que a gente fez o teste, que super funcionou. Ah, manda lá leite. Aí nós falamos assim, ah, eu vou querer 10 caixas de leite. Eles separam isso pra gente. Não significa que a gente vai ter que ir lá buscar essa caixa de leite hoje. Mas eles deixam separadinho lá, né, Joaco? O pedido fica lá separado, só apagar e retirar. Então isso é legal. Entendeu? Então, atacadista também é bom pra fracionar alguns itens, aqueles itens que vendem menos. Agora vamos pro número 2, que é os mercados da sua cidade. Sabe aqueles mercados, que sempre tá fazendo promoção? Gente, fica de olho nas promoções, segue o mercado também nas redes sociais, porque sempre tem promoção. Do nada o mercado vai lá e fala, leite é 399. Opa, eu vou lá comprar. Entendeu? Esse aqui eu comprei lá, por exemplo, pra vocês terem ideia. Já sei. O pessoal pergunta, eu vou lá comprar, ué. Já sei, Alex. O que que você vai falar? Mas, gente... Eu tenho vergonha. Eu vou ficar com vergonha, porque eu abri e a minha cidade é pequena. Todo mundo me conhece lá. E aí eu vou chegar lá, vou virar a esquina, eu vou esbarrar com um... É. Entendeu? Que me conhece. Relaxa. Exatamente. Pensa num horário que você não vai trombar com ninguém. Você tá entendendo? Pensou nesse horário que você não vai trombar com ninguém? Você vai. Exatamente. Pega o teu trem. Ó, aqui o melhor horário é 7 horas da manhã, gente. A hora que abre o negócio lá, então deixa o Isaac na escolinha, já passo lá. Se tiver uma oferta bem interessante, eu vou passar lá pra poder comprar. Isso aí, entendeu? Pega as tuas caixas. Vai chegar uma hora que todo mundo lá já vai te conhecer. Se tu sumir, já vai sentir a falta. E olha o Joab aí, entendeu? Eu sempre vou lá. Deu a sumidinha de lá. Só que o que acontece, gente? Eu só vou quando tem aquela promoção top. Top mesmo. Normalmente é leite que eu gosto de comprar lá, que o preço é bom. Às vezes, quando aparece alguma coisa legal, se aparecer um óleo, um açúcar também, eu gosto de pegar lá. Porque o açúcar, gente, é muito pesado, então não adianta eu ir muito longe atrás dele. Se eu conseguir um preço bom aqui, por exemplo, eu comprei da última vez uns 24 pacotes desses por 14 e pouco, 14,99. Esse preço já não tá mais lá. Hoje, se você for lá, é 18 também, 18,99. Então, a gente sempre aproveita. Segue pro próximo. 800 metros daqui. Não precisou da gente pegarmos o carro, ir na tacadista, pegar a estrada, nada disso. E aceita o cartão, tá, gente? Eu não vou falar baixinho. Aceita o cartão de crédito. É um pouco baixinho. Dá pra você usar o cartão de crédito de boa. É o mesmo preço. Então, o que eu faço? Uso ele. Isso! Vamos lá pro próximo. Tá vendo aí? Oi, senhor, gente. É, eu estou na aula aqui. É, distribuidoras, tá? Distribuidoras é aquele pessoal que passa na mercearia, é aquele caminhão diferente que você vem entregando e tem muitas delas que tem preços muito bons. Isso, hein? Muito bons, meu. Como que você faz pra descobrir distribuidora? Normalmente, o caminhão tá com o logotipo da empresa entregando na sua cidade. Então, você vem entregando nos mercadinhos, o que que é aí que você faz, gente? Bom, você vai parar, vai tirar uma fotinha disfarçada ali, escreveu o número e vai mandar. Tá? Não tem escrito nada no caminhão. Faça como eu fiz com a Gardinho. Fica parado no lado de fora. Quero o cara sair. Enxergue a camisa que ele tá usando. Tá? Eles usam a camisa. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Camisa funciona. Olha aí, a camisa funciona. É assim que nós achamos o escondecedor aí, entendeu? Esperou? Pegou. No caso, por exemplo, da PepsiCo, não tinha nada, tive que chamar o motorista e perguntar, porque não tinha camisa, só tinha o caminhão, não tinha número. Você tinha número, até tinha, né? Mas não tem como, é difícil. É, pra você achar essas distribuidoras também, dá pra fazer uma pesquisa online, tá? Distribuidora de alimento é atacado em tal cidade, ou em tal estado. Aí você vai filtrando, vai tentando, porque acha. A gente achou a MB assim, lembra a gente? A MB? Achou a MB. Que nada MB, a gente achou assim. Tem também os atacadistas que vendem por aplicativo, vendem online, tá? Isso aí. São muito bons de preço também. Por exemplo, o caso do Atacadão. Exatamente. Ele serve pra loja física e também serve pro site. O atacadão. Atacadão.com.br. Não é fazendo propaganda não, tá, gente? Mas atende boa parte do Brasil. É só você cadastrar lá, mas lá é só com nota, tá? Lá é com CNPJ. Por isso que a gente gosta de falar, a gente gosta de falar, lembrador atacadão, porque o Atacadão, ele é muito, é um site muito disfarçado pra compra online. Porque a gente tá acostumado tanto a olhar, entrar nele e ver só folheto e ponto, que a gente esquece de ver que tem uma parte lá escrito CNPJ e você consegue comprar pra eles te entregarem, tá? Isso, exatamente. E aí também tem o Martins Atacado, que a gente sempre fala do Martins aqui. Tem o Vila Nova Atacadista, dentre outros que é bom você fazer a pesquisa online. Mas já vamos pro próximo. Só pra encerrar esse próximo, a Silvana, foi a Silvana que uma vez falou comigo assim, Ingrid, tem um atacadista aqui próximo de mim, mas eu fui fazer uma compra online e esse atacadista não me entrega, tá? E realmente acontece, nós temos um atacadista de 73km daqui, que é o Atacadão, mas quando a gente vai fazer nossa compra online, o que entrega aqui é o de Betim, que é 400km daqui, né, Joab? Isso aí. Próximo, Ingrid, por favor. Empresa, gente, direto com a empresa. Gente, direto com a empresa é o quê? Na Coca-Cola, por exemplo. A gente vai lá, faz o cadastro na Coca-Cola, compra diretamente com eles e tem bastante empresas que a gente compra direto. Ó, a Coca-Cola, tem a Ambev, no qual a gente compra Gatorade, compra Guarana Antártica, compra Brahma, compra outras coisas. Tem aqui, por exemplo, essa própria Qualqueros aqui, ó, vem direto da empresa também, essa Queros. A Elma Chips, que é a PepsiCo, que a gente compra direto também, o Rufus, Doritos, Cebolitos. Tem as empresas de congelados, que é tudo direto também, gente. Isso. Direto lá na Sadia, direto na Perdigão, direto na Aurora, direto na Pif-Paf, direto na Avivá, que faz tempo que a gente não compra, mas comprava lá também. Gente, são várias. Então, assim, são várias empresas que dá. Por exemplo, Feijão também, Feijão, Fubá, Milho de Pipoca, essas coisas, tudo também é na Campo Bom. Direto. Empresas de feijão costumam vender direto. Isso é muito bom, porque o preço deles é bem melhor do que você ir no Atacadista, por exemplo. Exatamente. Então, empresas de feijão corram atrás pra cadastrar. E tem uma diferença muito grande aí no caso do feijão. A Atacadista, se deu problema, se deu caruncho, tu não troca. Tá? Agora, direto pra empresa, carunchou, a empresa troca. A empresa troca. Mas o Atacadão também é direito seu trocar. Só é difícil você voltar lá, mas é direito seu trocar se der caruncho, tá? É, mas é mais complicado. Mas é direito do consumidor trocar. Tudo bem. Então, vai até lá, então troque. Troca sim, tá? Se você comprar no Atacadão, aí dá um caruncho, você volta. Tem a obrigação sua voltar lá, mas você tem que estar com o cupom fiscal da compra e com o item lá fechado, você troca. Ou não troca? Não sei. Troca ou não troca? Então, você está falando... Se você comprar um item lá, está na validade o item. Veio com o caruncho. Você está com a nota fiscal, com a notinha do produto. Você volta lá e fala, ó, esse item está zoado. Eles trocam ou não trocam? Joab, mas eu estou falando no caso, meu amor, de um comerciante. Troca também. Tudo bem, mas eu estou falando no caso de um comerciante que vai morar uma hora do lugar, aí você vai voltar lá para trocar isso aí? Já é uma outra situação. O comerciante também é um consumidor, então ele troca também. O que eu estou falando é, se for muito longe, que é o nosso caso, fica difícil você voltar lá porque você vai ter que pagar com o cível. Mas quem mora na própria cidade pode trocar de boa. É, aí sim. Beleza? Isso, isso, isso. Beleza, então. Fechou, então. Aí, gente, tem produtos que não dá para fazer o cadastro, que não dá para comprar direto. Isso por quê? Porque as compras que eles exigem são muito altas. Por exemplo, óleo, arroz e açúcar. A gente chegou a fazer um cadastro uma vez na empresa de açúcar, chamado Delta. Aquela ali, ó. E aí a moça falou, super educada, vendedora, essa empresa aqui, ó, Delta. Falou assim, ó, só vende a carreta. Só a carreta fechada. Então, não dá para nós, entendeu? É coisa de, não sei quantos mil reais aí, mas é muitos. Então, não dá. Então, óleo, arroz também é só, deve ser só a carreta fechada, gente, também, tá? Para ter preço bom para você comprar direto. Ou então, compra no atacado, nos atacadistas mesmo, fazendo negociação lá no Televendas, que vai ficar melhor. Mas esses aqui não dá para comprar direto. Mas muita coisa dá. E aí é o que a gente fala para vocês. E por último, dona Ingrid. Vamos ser sinceros sobre as empresas, tá? Algumas empresas compensam comprar com eles. Outras compensam comprar no atacadista. Coca-Cola compensa comprar com eles. Pif-paf, compensa, tá? Agora, um beve. Muita gente consegue comprar um beve que a prova de estudos é até mais barato. Pelo menos aqui no nosso caso, né? Tá? E tem um caso aí da Chua, né? Chua, Nissin. Ok. É quinto aqui, online. Bora, Javi. Conta por conta. A gente não quer trabalhar não, gente. Online. Gente, online é quando aparece alguma promoção muito boa. Às vezes aparece uma promoção muito boa na Amazon, no Mercado Livre, na Magalu. São as principais lojas, tá? De vez em quando costuma aparecer principalmente itens de perfumaria, como desodorante, essas coisas. Então a gente costuma aproveitar também quando aparece. Certo? Exatamente. Beleza, Dona Henrique? Então é isso, gente, tá? Espero ter respondido aí a dúvida do Alex. Dúvidas, reclamações, aperto de mãos, deixa nos comentários, tá? Você que é novo, se inscreve e já ativa o sininho pra ser notificado dos próximos vídeos. E aí, demos a dica aqui pra vocês, mas quem vai correr atrás do preço aí e ver dia a dia as promoções é quem? É quem? É quem? É você. É você que é comerciante. Então faça seu diferencial, faça seu trabalho da melhor forma que você vai sim conseguir preço, vai sim conseguir fornecedores. E a gente aqui é versátil. A gente usa todas as formas possíveis de comprar e a gente compra sempre com o menor preço possível, porque a gente gosta de comprar barato e vender barato também. É isso. Beleza? Boas vendas, gente. Até o próximo vídeo.